A Vila da Regata, Itajaí, recebeu mais de 100 mil visitantes. Acompanhe agora mais um boletim Volvo Ocean Race. A festa em Itajaí continua e a melhor maneira de acompanhar a Volvo Ocean Race de perto é visitando uma das 10 vilas da regata ao longo da competição. O que você está achando aqui da Volvo? Estou achando maravilhoso o evento, acho que é uma oportunidade única para Itajaí, está sendo divulgada no mundo todo. Muito interessante a feira, é a primeira vez que a gente tem a oportunidade de passar aqui para conhecer, mas estamos impressionados com o tamanho do barco, a beleza e a estrutura que montaram aqui. Essa etapa que trouxe os navegadores até Itajaí foi considerada a mais difícil da história desse evento. O veleiro Groupama, depois de 23 dias e com o mastro quebrado, chega à Vila da Regata e se junta ao líder Telefônica e ao veleiro Puma. A tarefa número um dos franceses do veleiro Groupama é trocar o mastro quebrado e para isso eles devem receber o equipamento importado da Olanda. A logística desse mastro é toda acompanhada pela equipe francesa que fica em terra e dá todo o suporte para os velejadores. Lembrando que o Groupama seria o primeiro veleiro a chegar em Itajaí, se não fosse por esse problema no mastro, que fez precisar em parar em Punta de Oleste. Ainda Itajaí é a metade da prova, tem muito mar ainda. E vocês vão conferir agora uma entrevista exclusiva com o Horácio Corabelli e com o Juca, competidor brasileiro da Telefônica. O que tu acha que te diferenciou então, Horácio, a equipe Telefônica e Pumas conseguir completar e as outras equipes não? Tapa difícil, muito vento, muita onda, além do normal. Uma regata desse tipo você tem que ter um pouco de sorte. Eu acho que a gente teve a infelicidade, teve uma falha estrutural, mil milhas de Oakland, mas a gente foi gerenciando, gerenciou até o Cabo Horn e aí decidimos fazer um reparo de emergência. Paramos por umas 15 horas até solucionar o problema e que esteja o barco em condições para chegar em Itajaí. Acho que a gente fez um bom trabalho, dava para puxar o barco 100% a partir desse trabalho. A casa aqui em Santa Catarina, como é que é isso para ti? Itajaí não está deixando nada, é uma parada muito bem organizada, a área, a parte náutica tem feito um bom trabalho e acho que é um pontapé para criar infraestrutura. Acho que a náutica no Brasil como um todo tem uma vasta extensão e a indústria náutica está crescendo muito, tanto aí a produção de lanches, de veleiros, cresce ano a ano, mas a infraestrutura é carente. Tua primeira regata? Não, essa é a minha terceira participação. Eu participei na edição 2005, 2006 com o barco brasileiro, o Brasil 1, e conseguimos o terceiro lugar. Na edição passada, 2008, 2009, eu, o Torben e o Horácio, nós estávamos numa equipe sueca, o barco Ericsson 4, e conseguimos o título da regata e agora eu estou na equipe telefônica, num barco espanhol. Tu falou ainda há pouco que cabo horn, tão cedo que não quer ver, mas quem está na regata, quem está participando, quem vive isso a cada dia, não tem como estar longe do mar, né? A regata é que realmente coloca, é muito dura para a família, já que você passa muitos dias dentro do mar e a dedicação é muito intensa de preparação, então é complicado, é desgastante, mas no fim é bastante, digamos, satisfatório quando você realmente dever de missão cumprida, quando você cumpre os seus objetivos. Há vontade de comer aquele churrasquinho lá no meio, aquela dificuldade, porque a comida é escassa, né? É, a comida realmente é horrorosa, então eu estou contente aqui de ter chegado no Brasil, já que a gente sabe que aqui a gente come bem, né? Eu ainda não tive a oportunidade de comer um churrasco bom, mas é o que eu estou sentindo falta, hoje eu vou numa churrascaria a jantar. Passar pelo Cobron, é sorte? Não, não é sorte não, você precisa de sorte, eu vou te falar que você realmente precisa de sorte e você precisa de estar muito bem preparado, porque ali é complicado e quando a coisa fica preta, você realmente pede ajuda a Deus, porque é brabo, a coisa é feia. E neste terceiro final de semana aqui no Brasil, os veleiros disputam uma regata dentro do porto de Itajaí e no dia 22, domingo, partem para Miami, pela sexta etapa da competição. E no próximo Boletim, você acompanha toda a emoção da largada da sexta perna da Volvo Ocean Race. Conheça agora mais um pouco das duas praias mais movimentadas do surf aqui em Florianópolis, Praia da Joaquina e Praia Mole. Praia da Joaquina, praia dos surfistas, belas garotas, praticantes de vôlei ou do futebolzinho no final de tarde. É uma das praias que oferece melhor infraestrutura ao turista. São bares, banheiros públicos, ducha, estacionamentos, salva-vidas, posto policial, loja de artesanato, restaurantes e hotéis. O nome Joaquina foi homenagem a uma antiga rendeira de Florianópolis, que ensinava as mulheres a arte dos bilhos e preparava comida para os pescadores. Diz uma lenda que certo dia estava na praia tecendo quando foi engolida pelas fortes ondas do mar. A praia foi ganhando fama a partir dos anos 70, quando suas ondas foram descobertas por surfistas do mundo inteiro. Depois disso, inúmeros campeonatos de surf foram surgindo. Ela fica a 15 quilômetros do centro e possui uma extensão de 3 mil metros. E além da praia, é possível curtir as dunas mais famosas do sul do país e ainda praticar o sunboard, alugando uma prancha no próprio local. O tradicional ponte da juventude em Florianópolis, a Praia Mole, que leva esse nome devido à areia solta e macia. É frequentada principalmente por surfistas e praticantes de parapente. Nos dias mais quentes, a paquera toma conta do lugar. Corpos atléticos e torneados desfilam pela areia, exibindo todo o charme de quem quer aproveitar a vida. As famílias que forem curtir a praia com crianças devem ter cuidado redobrado, pois além das fortes ondas e mar gelado, a praia tem muitos buracos que podem servir de armadilha aos banhistas. Por ser uma das praias mais movimentadas da cidade, durante a temporada, o trânsito pode ficar um pouco mais lento. Além da praia, a região possui muitos bares, restaurantes e casas noturnas. E para quem chega aqui em baixa temporada, não vai encontrar problema. Tem estabelecimento funcionando o ano inteiro. São então duas excelentes opções de praia para os mais jovens que gostam de agito em Florianópolis. E o Náutica e Companhia de hoje fica por aqui. Acompanhe a gente também nos nossos horários alternativos, através também do nosso site www.programanauticcia.com.br e também nas redes sociais. Próxima semana tem mais Rio Boat Show pra vocês. Um abraço e até lá! Próxima semana tem mais Rio Boat Show pra vocês.